Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Olha, uma coisa que tem prendido muito homens e mulheres em relacionamentos com narcisistas é o ego, é o orgulho. Sim, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Olha só, durante a pseudo-relação, essa pessoa narcisista colocou em você um sentimento de disputa. Ela criou situações para que você tivesse ciúmes. Ela criou situações para que você se sentisse menos, para que você se sentisse ameaçado, ameaçada e em risco de perder essa pessoa. Ela implantou esses botões em você, ela programou você para isso. E aí, o que acontece? Quando você está pensando em sair dessa pseudo-relação, ou quando você já pegou traição, ou quando você já descobriu que essa criatura conversa com outros homens, outras mulheres, enfim, o que vai acontecer dentro de você? Primeiro, que o seu ego vai te colocar em disputa. Você, no afã de querer provar o seu valor para você mesmo, para essa pessoa narcisista, e principalmente, para esse novo suprimento, você vai fazer exatamente o jogo que essa pessoa narcisista programou você para fazer. Você vai ter tantos ciúmes e você vai achar que essa pessoa narcisista está tendo uma vida fantástica com esse novo homem, com essa nova mulher, que você vai entrar em disputa, você vai querer aumentar o valor do passe, você vai oferecer mais para essa mulher, para esse homem narcisista abusador. E aí, o que vai passar na sua cabeça? Ah, se eu sair dessa relação, eu vou estar entregando ele, vou estar entregando ela de bandeja para essa pessoa que entrou na vida dele, dela agora. Cara, eu não posso, isso é vergonha para mim, eu vou sair por baixo, eu vou sair humilhado, vou sair humilhada. Eu não posso permitir, porque eu estou investindo, aí você vai pensar, né? Estou investindo nesse casamento, nesse noivado, nesse namoro, nessa relação, sei lá o que, nessa coisa aqui, há X tempo. E agora eu vou sair assim, de mãos vazias? Gente, isso é uma armadilha do ego, e isso é uma armadilha desse homem, dessa mulher narcisista com quem você se relacionou, ou você está se relacionando. Porque, na verdade, eles estão te oferecendo uma prisão emocional. Eles estão te oferecendo mais do mesmo. Você precisa fazer uma análise fria. Ok, você não quer deixar que essa pessoa, principalmente se esse suprimento, você descobriu que foi com ele, que foi com ela, que você foi traído. Aí você vai pensar, não, eu não posso abrir mão do meu relacionamento para deixar essa outra pessoa ser feliz com a criatura narcisista, eu não posso fazer isso. Eu vou sair por baixo? E tudo que eu investi nessa relação? E todo o dinheiro que eu dei, por exemplo? E todas as coisas que eu comprei? E todas as coisas que eu planejei? Você começa a fazer uma análise e a tua mente, o seu ego machucado e o seu cérebro viciado, os dois se juntam e levam você a pensar que você vai perder mais saindo do relacionamento do que você vai ganhar, do que você vai ganhar, do que você vai ganhar, o que é uma mentira. Você vai estar perdendo o que? Eu te convido a fazer uma análise. Faz uma lista num caderno de o que exatamente você está perdendo para essa criatura nova, essa pessoa nova que está entrando na vida desse ser com quem você se relacionava. É o que exatamente que você está perdendo? Você precisa ter isso muito claro. Já sei. Eu vou chutar aqui, tá? Eu imagino que você não quer abrir mão desses 20, 30 anos de casamento, ou desses, sei lá, desses meses, desses anos de relacionamento com essa pessoa. E assim, gente, com todo respeito, eu sei que quem entrou nessa pseudo-relação por meses, ela se deu tanto, ela sonhou tanto, ela fantasiou tanto, ela planejou tanta coisa que o nível de sofrimento independe. É como se ela tivesse vivido 30 anos com esse ser. Eu sei que não faz muita diferença, porque é uma overdose muito grande. A dor é proporcional ao tamanho da fantasia que foi criada. Eu sei. Então, assim, você está perdendo o quê? Eu vou citar aqui o que você pode estar perdendo, só para te ajudar. Você está perdendo carinho sincero. Você está perdendo um afeto inigualável que você nunca teve na sua vida. Você está perdendo o respeito, porque provavelmente essa pessoa te respeitava muitíssimo, fazia você se sentir muito importante, valioso, valiosa. Você está perdendo toda a atenção, porque provavelmente ela nunca te deu tratamento de silêncio. Ela sempre esteve presente ali para você, ela sempre foi muito respeitosa. Sempre que ela precisava se afastar, ela conversava com você de forma madura e equilibrada. Então, você está perdendo isso. O que mais que você está perdendo? O suporte emocional, porque ela claramente se importava com todas as suas dores, com todo o seu sofrimento. Era uma pessoa, assim, muito leal, muito fiel a você. Você está perdendo toda a paz que você tinha com ela, né? Porque ela te promovia, provavelmente, muita paz, muita tranquilidade. A vida do lado dela era leve. A vida do lado dela era alegre. Você está perdendo as grandes gargalhadas, aqueles momentos de satisfação, de companheirismo, de intimidade profunda, onde você se sentia muito conectado com essa pessoa. Enfim, você está perdendo um príncipe, uma princesa, alguém que nunca mediu esforços desde o começo até o fim para ver você feliz. Era isso? Tá, porque se não for, faça uma lista do que você exatamente vai sentir falta. O que exatamente, do que exatamente você está abrindo mão? Ou é só orgulho? Ou é só ego ferido? É como se você estivesse aí com um espinheiro na mão e você não quer abrir mão do espinheiro. Você não quer abrir mão do espinheiro porque quem plantou foi você, quem regou o espinheiro foi você. E agora alguém se encantou pelo espinheiro, está querendo levar embora. E você está agarrado, não, está machucando, está sangrando, mas é meu, mas é minha. Não vou abrir mão para esse novo suprimento porque não, eu não arredo o pé daqui. Até onde, de fato, tem sido uma coisa, uma decisão sábia, uma decisão inteligente, uma decisão de alto respeito, de alto cuidado, de alto amor para com você. Você está querendo provar o que para quem não entre nesse jogo dessa pessoa narcisista. Ela está se divertindo em saber que mesmo ela tendo feito tudo o que ela fez contra você, você ainda não arreda o pé, você ainda não quer soltar. Porque ela colocou em você esse botão e ela sabe que te machuca, que te dói, que te causa ciúme, que pode até te causar uma pontinha de inveja. O que ela criou fantasiosamente que ela está vivendo, que ela viverá com essa nova pessoa. Mas isso é uma armadilha, isso é uma cilada. O que ela tem para te dar é mais do mesmo. E o que ela te dava era o que? Cabe naquela lista que eu falei para você ou não? Tem nada a ver. Porque se não era nada daquilo, eu não vou dizer que existe um relacionamento perfeito, tá? Se não existem pessoas perfeitas, não existem relacionamentos perfeitos. Mesmo com pessoas ditas normais. Mas, se você adoece emocionalmente, adoece fisicamente, vive num estado ansioso, perde o sono, desequilibra totalmente o seu ritmo alimentar. Você vive sobressaltado, em estado de vigília, em agonia, não tem confiança, não tem paz. Caramba! Sobra o quê? O que ela te dava? O que ela tinha para te oferecer? Então, pense, coloque-se em primeiro lugar, não deixe o ego, não deixe o seu cérebro viciado manter você nessa gaiola de ouro. Talvez nem de ouro seja. Um beijo grande e até o próximo vídeo.